Fala Vaqueira Amancio, todos muito bem-vindos. Hoje eu irei falar um pouco da Vaqueira Jennifer Emanuele, ela que foi o grande destaque na final da categoria feminina no Parque das Palmeiras. E a Jennifer Emanuele, ela que leva o título de campeona da categoria feminina no campeonato nacional ABQM 2023 no Parque das Palmeiras. E a Jennifer Emanuele, ela que estava montando a Grã-Pula Jete Roxa, uma Hégua aí muito boa, onde a Jennifer se consagra aí campeã. Ela que estava sendo estirada pelo seu marido, que é o Diego de Elisiário. Fizeram aí uma grande apresentação e levaram aí o título mais importante, que é o título de campeã desse campeonato nacional da categoria feminina. E ela que montou essa Hégua, uma Hégua muito boa. E é isso aí, Vaqueira. A Jennifer é uma Vaqueira aí diferenciada, né, que sempre vem se destacando muito aí nas corridas, nas grandes corridas. E hoje, ela foi aí o grande destaque na corrida do Parque das Palmeiras, na final da categoria feminina. E é isso aí, galera. Eu vou dar uma finalizada aqui no vídeo. Agradeço a cada um de vocês por vir nos acompanhando. Valeu, tamo junto, é nóis. E aí Legenda por Sônia Ruberti